Olá, que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, um dia de bênção. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Salmos 91, verso 1 até o 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e cobrir-te-á com as suas penas. Sobre as suas asas estará seguro, sua verdade é pavês e escudo. Esse texto é maravilhoso porque fala de um Deus protetor, um Deus que você pode se aproximar dele e ter a proteção do Senhor, porque ele é um Deus presente, ele é um Deus que cuida dos seus filhos. Se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que o Senhor será o teu guia até a tua morte. O Senhor promete, te dá provisão, te dá o cuidado, a proteção. E esse texto do Salmo 91, não se sabe se foi Moisés ou Davi que escreveu. Mas aqui eu vejo uma linguagem muito peculiar do rei Davi, que ele aprendeu a esconder-se no Senhor, se proteger-se no Senhor. E ele usa essa figura tão interessante. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Deus Altíssimo, Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo. Mas fala também que ele é um Deus onipresente, um Deus que está presente, que um Deus onipotente, que é um Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a nossa história. E também fala de outro atributo, que ele é onipresente, está em todo lugar. Então nós vemos aqui um Deus que é onipotente, poderoso para te guardar, te proteger e pleitear a tua causa. E ele é também onisciente, sabe de tudo, tudo que se passa no teu coração. Deus as conhece, os teus pensamentos. E ele é onipresente, está em todo lugar. E a Bíblia fala que nós podemos nos esconder no Senhor, como bunker, um lugar de esconderijo, um lugar que é onde resiste explosões. O bunker, ele é um lugar de segurança. Jesus, ele te protege, ele é o nosso escudo. E a Bíblia fala assim que a palavra do Senhor, ela traz segurança, traz estabilidade. E nós vemos aqui no Senhor, nós podemos ter o refúgio. A palavra do Senhor, ela traz também lenitivo para a nossa alma, traz segurança. Por isso nós temos que nos abrigar, não somente no esconderijo do Altíssimo, mas também viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés, ilumina nossos caminhos. A palavra do Senhor traz segurança, traz estabilidade emocional, nos dá força, nos dá ânimo. E a Bíblia fala que é um texto muito conhecido aqui no Salmos 91, verso 7, que todo mundo cita, caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita e eu não serei atingido. Saiba que o Senhor está na tua vanguarda, ele está na tua retaguarda, ele está na tua direita e na tua esquerda. Por isso, não tema as adversidades, não tema o homem, não tema o diabo. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. E o verso 10 também é muito conhecido, fala assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, nenhum mal te sucederá. Então, creia nisso. Agora, entenda uma grande verdade, ninguém está livre de passar por uma prova, por uma luta, por uma perda, por uma injustiça. Mas o que o Senhor está falando, e o mal te sucederá, fala que os demônios não prevalecerão contra você. Satanás pode tramar contra você, mas não vai prevalecer os intentos de Satanás, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós devemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, nos abrigar debaixo da potente mão do Senhor. É Ele que nos protege. E a Bíblia fala aqui, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Entenda que toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, que vier contra a sua casa, contra a sua vida, não vai prevalecer. A Bíblia fala, maldição sem causa não encontra lugar. Se você estiver escudado nas promessas de Deus, andando em obediência nas promessas de Deus, andando em obediência a Deus, Deus guardará a tua entrada, a tua saída, Deus te guardará de todo o mal. Essa é a promessa de Deus. Mas o alerta é, não deis lugar o diabo, não deis lugar o diabo, fuja da aparência do mal. Então, não flerte com o pecado, fuja do pecado, ande em santidade, ande em obediência à palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, e assim você vai desfrutar das bênçãos do Senhor, porque o inimigo não vai ter legalidade para tocar na sua vida. Por isso, essa mensagem que nós podemos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo, nos proteger debaixo da potente mão de Deus, e quando o inimigo se levantar por um caminho, por sete caminhos, ele fugirá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, o melhor lugar que existe é estar no centro da vontade de Deus. É Deus que nos guarda. Eu quero orar por você e a sua família. Pai, eu quero orar por todos os teus filhinhos, Pai, que estão recebendo essa mensagem. Pai, que o Senhor visite as famílias, guarda de todo o mal. Eu reprendo todo o mal que está assolando as famílias, briga, contenda, miséria, roubo, adultério, pecados. Pai, no nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que a nossa casa é casa do Senhor. É uma casa, ó Deus, onde o Senhor tem liberdade de agir no nosso lar. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todo o mal saia da nossa casa. Que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais, dos pais dos filhos. Que a nossa casa seja uma casa de oração, seja um lar de bênção, de paz. Que nós possamos desfrutar o cuidado de Deus. Praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, para que nos guarde da nossa caminhada, nos guarde de todo o mal. Pai, eu declaro unidade nos casamentos, que haja perdão, haja reconciliação. Que a esposa perdoe o marido, que o marido perdoe a esposa. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais dos filhos. Que haja paz, harmonia e amor. Senhor, eu clamo também, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que estão doentes. Traga cura, Senhor. Cura pessoas que estão desenganadas pela medicina. Que receba o seu milagre, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados, Pai. Que não conseguem arrumar emprego. Abre as portas de emprego. Supra as necessidades dos teus filhinhos, Pai. Eu oro, Senhor. Eu te peço também que o Senhor venha pleitear na causa jurídica, Pai. Tu és o justo advogado e justo juiz. Julga a causa dos teus filhos, Pai. Pleiteia a causa dos teus filhos, Senhor. Eu creio na justiça divina, Pai. Que o Senhor pleiteie a causa dos teus filhos, dando a vitória, Pai. Fazendo justiça. Eu abençoo a todos os meus queridos seguidores do YouTube e do Instagram, Pai. Eu abençoo a todos. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas essa mensagem. Eu peço também pra você, se você ainda não me segue, eu ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Pode colocar seus pedidos nesse chat que estarei orando e intercedendo por vocês. Shalom Adonai. Que Deus abençoe.